Isso daqui sou eu no Minecraft E isso aqui sou eu na vida real Jogar bola no Minecraft, vamos ver Antes de começar esse vídeo, ó Fala essa conta de matemática e comenta aí embaixo quanto que deu pra mim Vamos ver quem acerta É, a gente não joga, né? Porque, pelo amor de Deus Mas, ó, a gente sabe que o Minecraft é um jogo quadrado Eita! Eu e a Júlia jogando bola lá com bolinha de neve Aí tem como, aí tem como jogar Que da hora! Coitada da senhorinha, mano! Bom, pelo menos a bola é redonda Vamos pensar pro lado positivo A bola é redonda no Minecraft Ela é redonda também porque é uma bolinha de neve Mas não é uma bola que a gente chuta, que nem essa moça Nunca a gente chuta o negócio Vamos ver o celular no Minecraft Olha lá, iPhone XR, no mod No mod a gente consegue o celular, né? Olha lá, ele é todo bonitinho Até parecido com o na vida real, fala sério Na vida real, versão realista Vamos colar o celular dele Não sei fazer sacanagem, né? Vamos colar o celular dele Você não procura? Deixa eu ligar o celular, cara Chato! Os pais colaram o telefone do garoto em cima da porta Telefone do garoto, né? Que telefone, mas ela tava aqui no quarto até agora Ele não tá vendo Ele não tá vendo o telefone Mano, coitado Juro, se alguém fizesse isso com o meu telefone Eu ia ficar muito Muito brava Que raiva! O que vocês iam fazer se fizessem isso com o telefone de vocês, mano? Porque não dá Ovelha no Minecraft Ai, eu gosto da ovelhinha do Minecraft Ela é tão bonitinha Olha isso E ela faz É da vida real também Olha quantas ovelhas, meu Deus São muitas, são muitas ovelhas Vida real Ai, que bonitinha Eita, bebês! Mano, o barulho que ela fez Eu passo muita vergonha na internet, não dá Que escola no Minecraft? Vamos dar uma olhada Ah, escola fofa, vai Fala sério, olha lá Uma escolinha Tudo mais Bonitinha Refeitório Ai, tá tão fofa essa escolinha Eu gosto de fazer escola no Minecraft Me traz boas lembranças Várias séries que eu fiz já Eu tinha escola E eu gosto Acho fofinho Da hora, da hora, da hora Vida real, uma escola? Aula rodando normal A Beatriz fingindo escrever Enquanto dó Não Não Eu não acredito Eu não acredito As pessoas hoje em dia São muito criativas Pra simplesmente dormir na aula Colar em prova, velho Que coisa Olha isso A menina tá literalmente dormindo Mas ela dormiu Com a caneta, assim E aí Parece que ela tá escrevendo a aula toda Ela tá dormindo só Ônibus Ônibus do Minecraft Ah, eu diria um tanto quanto quadrado, né Vamos falar assim Ele é bem quadradão Ele é bem Ele não se mexe, né Isso é muito triste Ele não se mexe Mas tá bonitinho Eu gostei dele Agora pra vida real Eu vou viajar de ônibus caro E vou fazer o review pra vocês Eu amo o review de ônibus caro, velho Eu amo Ninguém do meu lado Tem uma TV com filmes e músicas Achei chique Não sei o que eu quero assistir Eu vou decidir depois Não vou passar frio Aderam um cobertor e um travesseirinho Vamos colocar o apoio do pé no modo cama Fecha a cortina dos dois lados Eu quero me enfiar no meu casulo Vamos ver até quanto o assento desce Tem massagem na poltrona do ônibus Mano, eu quero viajar de ônibus assim Ah, mano Arco-íris no Minecraft Ai, olha que fofo A realidade é que não tem, né Arco-íris Seria muita hora se tivesse, inclusive Mojang, ó Coloca o arco-íris no Mine Quando chove, com o sol Olha que lindo que ficou isso aí Eu amei Para que o arco-íris apareça na sua frente Olhe fixamente para o ponto vermelho Na imagem por 20 segundos Tá, 20 segundos Vamos ver Procure não piscar nesse meio tempo E quando o tempo acabar Olhe de preferência para uma parede branca E comece a piscar sem parar Se o arco-íris aparecer para você Não se esqueça de deixar sua curtida e seu comentário E se quiser, me segue lá no início Me manda uma mensagem lá Que eu vou responder a todos E um, e dois, e três, e... Já pode começar a piscar Funciona! Funciona! Tô vendo o arco-íris até agora Como é que tira agora? Alguém sabe como é que tira? Um parque no Minecraft No caso, um parque de diversões, é isso? Acho que era um parque de diversões Ó, a gente tem aí montanhas russas Que não são tão legais quanto as da vida real Porque as da vida real são muito rápidas E, enfim, acho que dá para sentir um pouco mais, né? Mas, é muito legal também A gente tem lojinhas, né? A gente tem várias coisas, ó Tem uma casinha ali para a pessoa ficar Tem um mapinha do tesouro Tem aqueles negócios que você pode escolher As roupas e tal Os prêmios que você ganha No parque de diversões Estou com saudade para a Disney falando nisso Gente, vamos para a Disney comigo? Uma piscina Caraca, no parque de diversões Da hora Na vida real Oh, esse brinquedo dá muito medo, véi Ele dá muito medo Fica de olho na vaiana dele Ó, vamos ver para onde vai O chinelo do cara, tá? Meu Deus, a mulher caiu Gente, o que que está acontecendo? A mulher está, tipo, morrendo Eu estou muito chocada, juro Eu estou muito chocada com a mulher Eu estou muito chocada com a mulher Ela praticamente morreu cinco meses Mercado no Minecraft Vamos dar uma olhada Ah, que fofo, né, gente? Ó, tem aí várias coisinhas Tem aí alface, tomate, banana Tem de tudo aí, ó Tem de tudo Batata, peixe Gostei Lagosta Os caixas a gente tem ali também As cestinhas Maravilhoso Agora na vida real Oh, esses vídeos são muito satisfatórios Tipo, esses aí E aqueles vídeos que, tipo Tem umas pessoas arrumando coisa Mano, é muito satisfatório, juro É muito satisfatório Peixinho Nossa, a mulher vai fazer um Ela vai fazer a fábrica de peixe, né? Como é que vai ser? Temperinho Temperinho aqui Temperinho ali Água de coco Vocês gostam de água de coco? Porque eu não Juro, não gosto de água de coco, tá? Não, não, não Não me apetece água de coco Vocês gostam? Aveia é gostoso Aveia é bom Aveia é bom O leite também Vegetal é bom O que é isso? Ah, é potagem Aí, chocolate É amargo e amargo Delícia Boa Olha, mano Ela tá fazendo as compras Tipo, tem muitas compras É que também, mano No Minecraft A gente não consegue botar tanta coisa no mercado Mas na vida real tem muita coisa, velho Tem uns mercados muito grandes, mano Olha que maravilha Da hora Livros no Minecraft Ó, a gente tem aí dentro Da vila A gente tem vários livros Não é bem assim os livros, né? Mas no Villagerzinho tem vários e vários livros Esses aí são de mod, né? Mas também no Vanilla tem a biblioteca da vila Que é da hora E... É, são livros que a gente não consegue ler também, né? A gente tem também o livro aquele que a gente pode escrever e tal E os livros de encantamento Olha isso, mano Ai, eu amo ir em livraria Eu amo ir em livraria Eu acho muito da hora, juro Casa moderna Casa moderna no Minecraft Mano, as casas modernas online São muito lindas Até porque tem muita coisa que a gente pode fazer no Minecraft Que não dá pra fazer na vida real de jeito nenhum, tá ligado? Então, tipo, eu acho muito da hora Tipo, tem umas coisas que na vida real não fariam sentido nenhum, sabe? Que é ou cair a coisa Ou ia dar algum problemão, sabe? Ah, tem até um cachorrinho lá dentro Ai, que linda essa casa Eu adorei ela Ela é bem vanilona mesmo Não tem nada de mod praticamente São só as cabecinhas ali de coisa Do Vanilla mesmo Da hora, top Que máximo Ó Uou, que massa Ele funciona mesmo, ó lá Que da hora E agora na vida real É muito parecida Eu sei que a música não tá Eu sei, editor, que a música não tá Mas não precisa me deixar passar O Lucas é meu editor, gente E ele é um gente boa Então mandem aí nos comentários Beijos pra ele, tá bom? Olha o tamanho da porta dessa casa, véi Vocês viram o tamanho da porta da casa? Olha isso, velho! Vou abrir uns 55 línguas Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.